A gente começa falando sobre o julgamento do TSE que deixou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral que impede o ex-presidente de participar de eleições foi tomada por cinco votos a dois. Defesa de Bolsonaro diz que vai esperar publicação do resultado para escolher melhor estratégia de defesa. Votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro os ministros Benedito Gonçalves, que é o relator do caso, Floriano de Azevedo, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes. E pela absolvição de Bolsonaro os ministros Raul Araújo e Nunes Marques. O ex-presidente ainda pode recorrer da decisão aqui mesmo no Tribunal Superior Eleitoral e depois no Supremo Tribunal Federal. Já o ex-candidato a vice-presidente, Braga Neto, foi absolvido por unanimidade. Os ministros do TSE acataram uma ação proposta pelo partido PDT que acusava o ex-presidente Jair Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Essa ação foi motivada por causa de uma reunião organizada por Bolsonaro com diversos embaixadores, dezenas deles, em que Bolsonaro fez ataques à urna eletrônica e ao processo eleitoral com informações falsas que já haviam sido desmentidas pela justiça eleitoral. O primeiro voto do dia da ministra Carmen Lúcia já formou maioria para a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo no começo da sessão de julgamento, a ministra afirmou que acompanha o relator e vota para condenar Bolsonaro e absolver Braga Neto. Carmen Lúcia explicou que o ex-presidente fez ataques graves contra ministros do Supremo Tribunal Federal, com informações falsas. Afirmou ainda que é possível haver críticas ao judiciário, mas que não pode um servidor público, em espaço público, atentar contra ministros como se não estivesse atingindo a própria instituição. Isto tudo, de desqualificar essa consciência de perverter, faz com que não apenas o ilícito tenha acontecido colocando em risco a normalidade, a legitimidade do processo eleitoral e, portanto, da própria democracia, mas isto foi divulgado, ou seja, com o uso indevido dos meios de comunicação para solapar a confiabilidade de um processo sem o qual nós não teríamos sequer o Estado de Direito, porque a Constituição não se sustentaria. Já o ministro Nunes Marques julgou a ação contra Bolsonaro improcedente e votou para absolver o ex-presidente. O ministro defendeu que o discurso de Bolsonaro na reunião com os embaixadores não teve o objetivo de obter vantagens políticas ou desacreditar o sistema eleitoral. Não identifico o conduto atribuído a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. Bem, Jair Bolsonaro deixou claro, após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de torná-lo inelegível, que não tem a intenção de se afastar do seu eleitorado. Ele declarou que, abre aspas, não está morto e afirmou que levou, abre aspas, uma apunhalada pelas costas. O ex-presidente Jair Bolsonaro lamentou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de torná-lo inelegível, concretizada nesta sexta-feira. A inabilitação política deixa Bolsonaro fora das próximas eleições presidenciais de 2026 e pode abrir uma disputa pela liderança da direita no Brasil. Espero, né? Espero que a gente estarei em matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo. Veio uma facada na barriga e hoje veio uma facada nas costas com a ineligibilidade por abuso de poder político. E a gente vai continuar trabalhando do morto. A gente vai continuar trabalhando. Pretendemos fazer a multiprefeição por causa das eleições do ano que vem. Não é o fim da direita no Brasil. Não é o fim da direita no Brasil.